Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esta é a escalação das duas equipes. Começa o jogo. Um lançamento comprido do lado do campo. Foi bem ali na defesa. Pode mandar uma bomba daí. Raspou a trave direita. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. Ele deu um chute forte para frente. Nolito. Que espetáculo de lançamento. É só tiro de meta. Mandou de longe para a área. Bateu para frente. Nolito. Ele vai avançando. Mas agora tem que passar para alguém. Para quem? Que balada de longe, hein? A batida. Gol! Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Pettin com este incrível topete sobre este gol. O que você achou, Mauro? Passe perfeito no Pettin. Um cara que sabe fazer gol. O que acha? O Celta de Vigo saiu na frente. O placar está a favor. Mas não pode dar bobeira. Não pode perder a concentração. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. O pandeirinha mandou seguir. O cara fez tudo direitinho para não ficar impedido. Opa! Que belo lançamento. Essa ele tentou mandar lá para frente. Olha só que bola enfiada pelo alto. Meu Deus! Passe ruim. Foi muito longe. Opa! Que beleza! Uma engrossada daquelas agora, hein? Faltou domínio. Faltou domínio, calma, talento, talvez orientação vocacional, fazer outra coisa na vida. Eu não vou falar mais mal do cara. Deixa quieto, até porque eu já falei demais. Não sei não. Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Despachou lá para frente. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perto esse lance? Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Nolito. Um passe rasteirinho. Beleza! Correu, correu e não conseguiu realizar nada. Está querendo chegar perto da área. Está certo. Está saindo pelo chão. Dificulta a defesa. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Lá vem a bola para dentro da área. Foi falta. Nenhuma dúvida. O juiz não exibe o cartão. Prefere apenas a conversa. Vamos ver essa cobrança de falta. Ele não tem ângulo. Mas em bola parada, às vezes, pode acontecer. Saltou e tocou de cabeça. Foi uma belíssima tentativa, porque não há mais tempo para nada. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Fez o passe por entre os zagueiros. Que belo lançamento. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Mandou a bola para a área. Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Um belo cruzamento. Dessa vez, a bala não entrou. Não sei até quando. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Nolito. Arriscou para a meta. Cortou com a pontinha da chuteira. Olha que lançamento ele fez. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Ele avança. Ninguém segura ele. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias. Mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton. Na teoria, sim. Mas na prática, a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas. Eu, para esse jogo, eu arriscaria com o que eles estão fazendo. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Essa era para fazer 2x0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. Essa aí quase entrou, hein? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Eu sei que não é fácil receber essa bola cruzada lá de trás. O atacante tem mérito, inegavelmente, por ter conseguido finalizar. Mas para um profissional, dava para ter finalizado melhor, né? Nolito. Lava ela pela lateral. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Acabou. Fim de jogo. Quem não viu o jogo, não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Os dois times marcaram muito bem, mas uma só falha no primeiro tempo definiu o placar. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho